fonte vc das macros fliperama anos 80 às vezes eu não entendo porque o celular vira de cabeça para baixo a imagem é agora eu vim com ele de pé normal e vim baixando assim você virar direto para filmar para baixo assim ele inverte e não tem como inverter aqui bom tá aí a fonte aí quem quiser fazer uma fonte de casa tá fácil fazer que era uma boa fonte com 355 de potência pra 5 volts que ela carga maior facinho de fazer essa fonte